Fala Matilha, você sabia que os torcedores da Red Camis tem um desconto especial na CI Intercâmbio Viagens? Isso aí, até o final do CBR, os torcedores da Red Camis tem um desconto de 32 dólares na compra de qualquer intercâmbio da CI. E você vai poder visitar os principais centros de esporte do mundo, como América do Norte, Europa e Ásia. Além de poder conhecer essas regiões, você também pode viajar para onde você quiser. A CI possui diversos pacotes para você viajar o mundo inteiro com conforto e segurança. Não se esqueça que o desconto vale até o final do CBLOL e para mais informações nesse site aqui. Lembrando também que é necessário imprimir os nossos cupons e levar até a CI quando for fechar o pacote. Então é isso rapaziada, comece a planejar logo e garanta aí o seu desconto na CI. Não é mesmo, Robô? Of course, my friend! É o lois!